Olá, bom dia! Chegamos ao quinto dia de Expo Inter, um dia de tempo firme, muito sol por aqui. Acompanhe agora conosco mais um programa especial da TVE, direto aqui do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E a gente começa o programa de hoje falando da safra de verão. De acordo com os dados da EMATER, as previsões são de recuperação das lavouras gaúchas com produção recorde de grãos. O diretor técnico da EMATER está conosco para falarmos um pouco mais dessas projeções, né, Alencar? Projeções positivas, né, Alencar? Talvez aí de uma recuperação da estiagem que tem tanto castigado os produtores. Bom dia, Alencar! Bom dia! Com certeza nós temos essa expectativa, certo? Os nossos dados são em cima de uma média histórica, certo? Então nós temos uma recuperação de 69,8% em relação ao ano passado, ou seja, 70% a mais. Então os nossos números demonstram o tamanho da estiagem que foi o ano passado, o tamanho dos prejuízos que os nossos agricultores tiveram. Então é extremamente agradável você dar essas informações, até porque nós tivemos um panorama também do prognóstico climático, então ele sinaliza de forma favorável. Então é extremamente prazeroso. Difícil foi dar as perdas lá na Expo Direto. Então nesse momento é o momento de nós termos essa grande expectativa em relação a esta safra. A gente cita aqui mais especificamente, podemos citar a questão do milho, né, Alencar? Porque a soja e o milho são a base da alimentação para rações, para as rações dos animais. Perfeito! O milho, ao nosso modo, é a principal cultura para o conjunto, certo? Porque a soja nós temos ela para exportação e o milho nós somos dependentes do milho. A nossa estimativa é da ordem de 6 milhões de toneladas, não atende a nossa demanda. E nós somos, talvez, o estado que mais pode avançar em relação ao milho para atender essa cadeia. E aí sim, nós temos um desenvolvimento extremamente sustentável em termos ambientais, sociais e econômicos, porque o milho faz parte desse sistema. E nós temos políticas como irrigação, como promilho, que são políticas que fomentam o desenvolvimento da cultura. E para nós é extremamente satisfatório, porque a nossa área de origem é culturas. E o milho, nesses quatro anos que a gente esteve à frente da diretoria técnica, nos quatro anos avançando. Então, temos que celebrar, apesar do pequeno avanço, mas temos que celebrar esse avanço. Obrigada pelas informações, Alencar. Pela gentileza, já sempre nos acompanha aqui ao vivo nos programas da Expo Inter. A gente espera que essas previsões fiquem consistentes, se confirmem, né? E a gente segue falando de agricultura, porque olha só, o pavilhão da agricultura familiar é um lugar muito querido aqui na feira, claro. E por lá, eu reencontrei uma produtora rural de Estância Velha, na região metropolitana. Vamos acompanhar essa história. Uma provinha aqui, outra ali. Assim é o clima no pavilhão da agricultura familiar. Opções para todos os paladares. A gente vê o entusiasmo do cliente de poder retomar, de vir, de poder ter a degustação que o ano passado nós não podíamos oferecer. Então, é uma expectativa grande para nós, expositores, e principalmente para a comunidade, né? Para o povo que vem visitar a Expo Inter de poder. E está um sucesso, né? É um número muito grande de pessoas visitando o pavilhão. Claro, é impossível não ficar com vontade de provar todas as delícias que a gente encontra aqui. Este ano, são mais de 260 agroindústrias, muitas chefiadas por mulheres. Há cinco anos, nós conhecemos a Rafaela, que gerencia as sabores do rancho. Foi em 2017, quando fomos até a Estância Velha, ver de pertinho todo o processo produtivo. Desde o cuidado com as vacas da raça Jersey, até a preparação dos queijos e iogurtes. A gente começou de um modo bem artesanal, aquela coisa bem simples, né? Bem legal. Mas, claro que a gente foi se aperfeiçoando, se regularizando, porque senão o mercado fica muito restrito. E nessa edição da Expo Inter, nós reencontramos a Rafaela. Na época, né, Rafa, tu me disseste que a Expo Inter era um grande momento do ano. Continua sendo? Bom, para nós, da agricultura familiar, a Expo Inter sempre é uma vitrine, né? A gente sempre é muito bem recebido. A comunidade espera pelos produtos maravilhosos que a agricultura vem oferecer. E é muito gratificante para nós, mulheres, né, conseguir essa jornada assumir, né? Porque é uma obrigação, uma responsabilidade que a gente tem no campo, né? E principalmente assim, só que eu sempre digo, eu sozinha não consigo, então somos a família. É bem como diz, agricultura familiar. Essa é a grande força, né, para nós pequenos conseguir seguir no campo, né? Dados do IBGE indicam mais de 365 mil estabelecimentos agropecuários no estado e a maior parte se encaixa nos critérios da agricultura familiar. O número de pessoas ocupadas no setor chega a quase um milhão. A primeira feira da agricultura familiar ocorreu em 1999, com 30 expositores. Nessa 45ª edição da Expo Inter, o pavilhão recebe 337 empreendimentos familiares de 166 municípios. A expectativa da Federação dos Trabalhadores na Agricultura é de superar em 10% o valor comercializado em 2019, antes da pandemia, que chegou a 4 milhões e 540 mil reais. Se depender dos visitantes, pode ser alcançada. Muita gente sai com várias sacolinhas. Tá ótimo isso aqui, tá lindo, maravilhoso. É. Dá pra comprar umas quantas coisas. Dá pra comprar umas quantas coisas, é isso aí. Comprei melado de cana e queijo. Olha a sacola de queijo. Encontrei cuca, geleia orgânica, biscoitos, tudo muito bom. Tudo muito gostoso, tudo muito natural, orgânico, muito bom. É isso, né, gente? A feira é feita de reencontros e novos encontros. No pavilhão internacional e do artesanato, eu conheci uma equatoriana que há 22 anos está aqui na Expo Inter. E também uma porto-alegrense que está de chegada nessa edição. A gente vê na reportagem. O presépio é talhado em madeira e tem características do povo indígena. As peças únicas, Norma trouxe de uma cidade ao norte do Equador. Faz 22 anos que ela comercializa o artesanato do seu país na Expo Inter. Estou representando praticamente a província de Imbabura. Ali temos diferentes comunidades que se dedican à artesanía. Por exemplo, temos a comunidade que se dedica ao tecido, aos trabalhos de telar. E este que traigo de madeira é da cidade de São Antônio de Ibarra. E são muito especializados em talhados de madeira. Então, o que chama a atenção aqui no Brasil são os talhados de madeira. E isso é o que eu traigo para dar a todos. Se no Pavilhão Internacional a Dona Norma está na feira há 22 anos, aqui no Pavilhão do Artesanato Gaúcho, que fica ao lado do Internacional, a gente encontrou a Ju Guedes, que está pela Expo Inter pela primeira vez. Ju, como é que está sendo a experiência? Até agora está sendo uma experiência maravilhosa, porque eu já ouvia falar, né? E para entrar na feira também foi uma batalha, assim, foi muitos anos tentando, né? E aqui, tanto nas vendas, desde que começou até agora, eu só estou tendo alegrias, assim. Eu estou achando tudo maravilhoso. Não só aqui, mas toda a Expo Inter, né? Tudo que está acontecendo dentro da Expo Inter. A alegria não é só da Ju. Reni vende produtos em madeira. Ele veio de Bagé e também está satisfeito com as vendas e com o reconhecimento de clientes fiéis. Eu já sou cliente desse rapaz aqui, que faz essas tábuas maravilhosas, lá de Bagé. Então, quase todos os anos eu compro uma tábua dele. Muitas para mim e outras para dar de presente. Esse homem aqui, sempre ele traz coisas diferentes. Normalmente ele é premiado no artesanato, sabe? Esse faz anos que vem e me compra e vê. Cada vez que ele chega, ele vem direto no meu stand e sempre leva uma, duas, três peças. Esse é fiel. Bem, a Expo Inter é um potencial barba, né? Uma visibilidade. E se tu não vende, tu também mostra o teu trabalho, tu cria novos contatos. É muito bom, é excelente a Expo Inter. Conexão colorida e perfumada. Eu estou aqui no Espaço da Flor Gaúcha, que nasceu junto com a Emater, lá no final da década de 1990 e desde 2002. Traz aqui para a Expo Inter uma amostra do que é produzido pelos membros da Associação Rio Grandense de Floricultura. Esse aqui é um espaço de comercialização, que traz preços promocionais para orquídeas diversas, suculentas, plantas de paisagismo, entre várias outras. Mas, principalmente, ele promove trocas e divulga toda a cadeia envolvida com a floricultura no estado. O Rio Grande do Sul já foi, hoje eu tenho uma pequena dúvida se ainda é, mas já foi o segundo produtor e segundo consumidor de flores do Brasil. Então, aqui, como é um grande público que vem para cá, para o pessoal saber o que tem aqui dentro, são produtores gaúchos, produto gaúcho, produto que é feito aqui na nossa terra. Nós temos muito potencial para a gente poder fazer crescer mais o nosso setor e que é um produto importante. Alguns consideram que é um produto supérfluo, não é. Tanto que, durante a pandemia, nós brigamos muito e a gente conseguiu mostrar que nós não somos supérfluos, nós somos um setor alimentício, alimento da alma, da emoção. Quer dizer, então, é um setor por demais importante se você considerar este lado da questão. Flor é vida para a gente, né? Para mim é uma alegria. Eu gosto muito. Minha mãe sempre cultivou, né? E dela passou isso para mim, então eu gosto bastante. Gosto de lidar, de estar mexendo, né? É uma coisa que anima a gente, que desestressa, como se fosse uma terapia, né? As flores também estão no pavilhão do artesanato e são sempre uma boa pedida, né, gente? As nossas conexões mostram essas curiosidades, personagens, um pouco do dia a dia aqui na Expo Inter. Hoje a gente encerra por aqui, voltamos amanhã 11h45 com mais informações direto aqui de Esteio. Você fica agora com o TVA Esportes. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho